Você tem medo do Reptile, né? Eu sei, mas a partir de hoje você não vai mais ter medo, porque o Gustavo Page vai te ensinar a vencer qualquer Reptile. É com você, Gustavo Page! Dessa vez eu vou estar trazendo aqui pra vocês como jogar contra o Reptile, né? Que é um personagem bem pouco explorado ainda, né? Bem pouco utilizado. Mas vou mostrar algumas coisinhas aí pra vocês aí pra não passar despercebido. Demorou? Bora lá pro treino lá. Bom, então bora lá aqui. A primeira dica que eu dou aqui pra vocês como dica geral contra o Reptile é pra vocês ficarem ligeiros com as bolas de ácido dele no neutro aqui, né? Essa bola de ácido aqui, porque se você tomar um vacilo e acabar tomando, ó, você acaba sendo jogado, fica um bom tempo no ar e acaba ficando bem exposto ali, né, pro Reptile, pra ele combar. Então, fiquem bem ligeiros quanto a isso. E lembrando que ela tem duas... ela tem três, na verdade. Tem três forças, né? Que é a longa, que é a rápida. Aqui, ó, é a rápida. A normal, né, que ele só faz. E a devagar, né, ó. A devagar que fica bem pouquinho tempo aqui. Tá vendo? Fica bem pouquinho tempo. E lembrando que são dois hits, tá? São dois hits. Ó, vocês podem ver ali, ó. Um, dois. Viu? Ó, um, dois. Se eu tomar um e soltar no segundo, eu também tomo combo do mesmo jeito. Ó, viu? Então, fiquem bem ligeiros quanto a isso aí. Bom, uma outra gap aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui do Reptile é nessas strings aqui, ó. Nessas duas strings, ó. Essas duas strings aqui, elas são bem semelhantes, né? O que muda é o início delas, praticamente, né? O final é praticamente o mesmo que ele vira esse lagarto aí e tal. Ela fica menos sete, tá? Ela fica menos sete, ó. Ela fica menos sete, mas o que acontece? Mesmo ela ficando menos sete, que a gente já tinha falado aqui anteriormente aqui, tem personagens que tem golpe de seis frames que punem, né? Mas só que ela deixa muito longe essa string aqui, né? Então, você pode dar flawless block, ó. Você pode dar flawless block na string. Ó, flawless block na string que ela fica extremamente negativa. Menos dezessete. Nessa daqui, começando com o chute, Fica menos dezessete, você consegue punir tranquilo. E nessa aqui também. Também fica menos dezessete ali. Vocês podem ver ali embaixo ali. Ó. Ó. Menos dezessete, você consegue punir tranquilamente aí. Fechou? Uma outra string aqui também, do Reptile, que bastante gente usa, né? Porque no canto tem como você converter, inclusive, né? Mas personagens que tem seis frames de golpe de início, conseguem punir, né? Que, no caso, por exemplo, o Liu Kang, que é a melhor opção que a gente tem aqui, né? É... Ele tem... Você tem de um dele de seis frames que você consegue punir essa string aqui, ó. Essa string aqui fica menos sete. Ó. Você consegue punir... Você consegue punir tranquilamente com o Liu Kang aqui. Kung Lao também consegue punir com o Traizum dele. Ah... Johnny Kane consegue punir com o D1 também. Personagens que tem seis frames de início. Demorou? Então, não deixem de punir isso daí, se o seu personagem tem isso. Agora, um outro golpe aqui do Reptile, que bastante gente também deixa passar despercebido, é essa corrida aqui com barra, né? Essa corrida com barra, ela fica menos cinco se você defender aqui, certo? Ela fica menos cinco, porém, ela tem gap aqui pra armadura e pra flawless block também, pra você poder punir pro combo aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Quer ver? Vou tentar fazer a armadura. Ó. Fiz a armadura aqui, tem uma gap pra armadura. E se você der flawless block, ela fica menos dez, tá? Se você fica menos dez, você consegue punir tranquilamente. Ó. Quer ver? Vou tentar aqui de novo. Ó. Consegue punir full combo dando um flawless block e tem gap pra armadura, tá? Então, fiquem bem ligeiros quanto a isso. o Reptile que ele pode fazer pra poder... pra poder meio que... esconder, né? Dessa gap aqui. Dessa gap aqui. Ele pode fazer o Striker, né? No final. Ó. Pra tentar ficar safe ali, ó. 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 Se você fizer algum... Se tiver algum golpe com armadura aqui, seja mais rápido, né? Você consegue até interromper aqui, ó. Você acaba tomando dano ali e tal, mas você ainda consegue interromper se tiver um golpe com armadura mais rápido. Porém, se você for tentar dar flawless block aqui pra poder tentar punir, você não vai conseguir. Tá? Ó. Deixa eu tentar aqui mostrar pra vocês. Ó. Você não vai conseguir porque o Striker vai vir e vai salvar ele. Demorou? Uma outra gap que tem aqui numa string bem usada do... 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 do Reptile aqui é nesse segundo hit da string low, tá? Essa aqui tem gap pra armadura, ó. Dica bem simples aí. No segundo hit tem golpe pra armadura, tá? E no terceiro hit também. Ó. Ó. Terceiro hit também tem gap pra armadura. Então, no segundo e terceiro hit da string low do Reptile tem gap pra armadura. Fechou? Uma outra dica também bem simples aqui contra o Reptile. A última dica aqui que eu tenho pra passar pra vocês é que esse overhead dele aqui é unsafe, tá? O overhead rápido dele, no caso. Se você defender, pode bater, ó. Que é menos 13. Você consegue punir tranquilamente, tá? Você consegue punir tranquilamente. Se ele, por algum acaso, carregar, né? Aqui, ele fica menos 7. Lembrando que personagens que tem 6 frames punem, ó. Por exemplo, por exemplo, o Liu Kang aqui. Quer ver? Ó. Liu Kang aqui consegue punir, tá? Personagens que tem 6 frames conseguem punir. Agora, se ele carregar o overhead todo aqui, não tem o que fazer. É menos 3, deixa longe, não tem o que você fazer, tá? Então, fiquem ligeiros aí quanto é isso. Bom, mas é isso aí, meus queridos. Essas aí foram algumas dicas aí que eu tive pra... que eu tenho, né? Pra passar pra vocês de Reptile contra Reptile, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal da Warner Play, tá? Minhas redes sociais estavam passando aqui embaixo aqui o tempo inteiro. Então, se você quiser me seguir em alguma delas, tá aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários aí do vídeo que eu vou olhar e tentar ajudar o máximo possível aí, demorou? Tamo junto, rapaziada, aí bons treinos aí pra vocês, hein? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.